Ok, ok, Flávia, vamos agora para a comissão de frente. Aliás, estão mandando no Twitter, né, o Sol Rupens TV. Estão dizendo que a saia mais curta hoje é a sua. A minha, pelo amor de Deus. Olha lá, olha. Não, tá bonita, tá bonita. Agora você vai ver uma verdadeira comissão de frente mostrando tudo. Essa você gosta, né, Nelson? É, confira. Minha alegria vai girar o mundo. Que beleza! Sabrina Boing Boing, Valesca Popozuda, se preparem, porque silicone bom é isso aqui, não é isso? Lógico! Ai, que coisa, a voz meio grossa. Fala de palhaçada, é fina. É fina? Até lá também é fina? Também. É. Como é que você faz quando você vai desfilar de tapar sexo? Bota pra trás e se arrombando. Olha, essa é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Porque as transexuais estão em evidência por aí. Você vê aí a Ariadna e por aí vai. Existe algum risco de os homens se confundirem? Já se confundiram? Só se confunde quem quer. Ah, porque à noite todos os gatos são pardos, né? Nem todos. Então vamos encerrar sambando ou pulando? Qual que é melhor? Pulando. Então vai, pula. E aí, tá bom. Isso é uma boa que vai. É de terreno os bastidores do Carnaval 2011. Sai, sai daí.